Polícia Rodoviária Federal registrou dois acidentes graves neste domingo. Na BR-235, próximo ao município de Frei Paulo, dois veículos bateram de frente. Um dos condutores morreu no local e sete pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital. E um outro acidente aconteceu na altura do município de Areia Branca, envolvendo um caminhão carregado com botijões de gás e um carro pequeno. As pessoas envolvidas ficaram feridas. Nesse domingo, milhares de devotos seguiram em procissão pelas ruas de São Cristóvão, em devoção a Nosso Senhor dos Passos. Romeiros de vários municípios tomaram as ruas históricas. Muitos fizeram percurso de pés descalços, sinal de fé e agradecimento pelas graças alcançadas. Celebrada há mais de 200 anos, a Romaria é considerada uma das maiores expressões religiosas do Estado e é patrimônio imaterial de Sergipe. A procissão terminou na Praça São Francisco, quando aconteceu o encontro entre as imagens de Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores. Realizada neste domingo, mais uma edição da Corrida pelo Fim da Violência Doméstica. O evento foi organizado pela Associação Integrada de Mulheres da Segurança Pública. 280 corredores seguiram pelas ruas do bairro Capucho, zona oeste da capital. Infelizmente, o nosso Estado está crescente o número do caso de violência doméstica e isso nos assusta. Isso tem que mudar, isso tem que melhorar. Então, a violência tem que acabar. Obrigado.